O problema é que a Arvo Gasmick chegou e fez uma pavimentação da Mário Werneck, digamos assim, 95%. Deixaram esse trecho que ficou em frente ao parque sem fazer a pavimentação. E deixaram o trecho em frente ao NBH sem fazer pavimentação. Ou seja, dois lugares de altíssimo fluxo de pedestres, aqui principalmente porque o parque é muito visitado no fim de semana, o assalto está todo estragado. Aí começam bem as perguntas, por que ficou sem fazer? Se tiver alguma justificativa técnica, a gente precisa saber que existe um justificativo. A base já foi embora, o nível da água é muito alto, então a intervenção é maior. De qualquer forma, mesmo que a gente tenha um custo de intervenção alto, porque tem que ser feita a base, a pavimentação de cima, enfim, tudo, é importante talvez o paliativo para adequar ao cronograma silva. Mas eles arrancaram o paliativo. Não é um paliativo para isso. Gente, tem um relatório técnico, uma vistoria que foi feita, vamos ver se o resgato lá pela SUDECAP. Não, aqui o problema aqui é muito grave. O problema aqui você tem que tirar uma parte grande da base, tem que trocar, tem que denar. Aquele engenheiro, ele fez essa vistoria junto com o pessoal da SUDECAP. Não adianta você colocar o asfalto em cima, você vai colocar o asfalto e não vai durar uma semana. Mas ele já está todo arrebentado de curar. Mas que coloque outra semana e dure outra semana e ficar desse jeito que não dá. E aí fica ruim. Vai ficar ruim porque não tem jeito de arrumar. Você já viu o quebra-mola para pedestre? Nós temos quebra-mola ali de quase meio e meio de altura. Nós tivemos uma senhora que faleceu ali o ano passado. Entendi, só que não é só nesse trecho, é na cidade que aconteceu. A sfalto é muito antigo, a sfalto é muito antigo. O Neozinho, o que a gente está se organizando dentro do Buritista é justamente o seguinte, onde tem que mexer? Até para tentar criar uma linha de priorização de alguma coisa indeprimente da outra. Mas tem essa lista de prioridades, tem. A SUDECAP nós vamos levar a parte. Até então, quando você fez as histórias. O que a gente queria ter uma possibilidade maior de vocês é o seguinte, é que às vezes esses cronogramas ficam muito fechados e a gente não tem acesso. Então, até para orientar a população, a gente quer saber o seguinte, é cronograma, previsão. Porque, por exemplo, não tem recurso, isso é um fato, a gente já sabe que é noticiado na imprensa. Mas e aí? Nós vamos, não é aquela ideia de ficar fazendo alarde à toa. A ideia nossa é o quê? Vamos nos programar. E se tiver que fazer um paliativo para segurar, tem que fazer. Porque só a prefeitura mesmo já veio contar para buraco, assim, há metros de um problema e nem esse pequeno problema foi resolvido. É o que a gente está querendo, é a organização do projeto. O que eu sugiro? Eu sugiro que eles façam um pedido de agenda lá na Sudecap. Humberto, Humberto é superintendente da Sudecap, via associação, que eu acho que tem todo o relatório da história técnica. A dessa via vista, né? Humberto é o presidente da Sudecap. Ele estava lá na reunião do Sudecap. É, fazer um paliativo. Dá um tiro no pé. Vocês têm como ajudar a gente? É isso, nós acabamos de falar. Que a Consuelo vai marcar uma reunião lá na Sudecap, com o Humberto, que é o superintendente da Sudecap, para que ele possa apresentar para vocês o relatório técnico que foi feito aqui.